Produtores de chá e café orgânicos vão poder vender para o governo federal por meio da modalidade compra institucional do programa de aquisição de alimentos. Os agricultores interessados têm até o dia 5 de janeiro para encaminhar a proposta ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Cada agricultor familiar vai poder vender até 20 mil reais em mercadorias por ano. Para mais informações, basta consultar o site do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome ou ligar para a Central de Atendimento do MDS no número 0800 707 2003.